Olá, eu sou Carla Mamona e esse é o Direto da Bolsa. Bovespa operava perto da estabilidade na manhã dessa terça-feira. O índice marcava na casa dos 64 mil pontos. Entre os destaques positivos do pregão de hoje estão as units da Klabin, com alta de 4%. Em fato relevante, a companhia confirmou que após seis anos no comando da empresa, Fábio Schwarzman irá assumir a presidência da Vale. A Klabin ainda não informou quem será o novo presidente. A notícia também impactou as ações da Vale. Os sapés ordinários subiam 0,68% e os preferenciais 1,32%. As ações da Sabesp também subiam forte, alta de 4,55% na máxima. A companhia divulgou que teve lucro líquido de R$ 946,9 milhões no quarto trimestre do ano passado. Mais do que o dobro no mesmo período de 2015, quando o lucro foi de R$ 460,9 milhões. No ano, o lucro foi de R$ 2,94 bilhões, frente R$ 536,3 milhões em 2015. Um aumento de quase 450%. Já na ponta negativa do pregão estão as units do Santander. Os papéis chegaram a cair 8% na mínima. O banco anunciou que fará uma oferta pública secundária de até 92 milhões de units para dar saída ao acionista Qatar Holding. A operação pode movimentar R$ 3 bilhões. Fora de Bovespa, as ações da CSN caíam 2,45%. A companhia informou que não irá arquivar junto à CVM as demonstrações financeiras de 2016 dentro do prazo legal. Entretanto, antecipou alguns números do balanço não auditado. A receita líquida somou R$ 4,51 bilhões no quarto trimestre do ano passado. Aumento de 1% na comparação com o terceiro trimestre de 2016. E o dólar operava em queda de 0,03% e era negociado em R$ 3,12. Esse é o Jureto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre mercado, você encontra aqui em exame.com.